Olá amigos, hoje vamos mostrar as armaduras de uniformes do Batman e do Robin do jogo Lego Batman 3. Estou aqui com a minha mãe. Olá amigos, vamos lá? Bora. Esse aqui é o Batman. Ele pode atacar sim. Ele pode lançar o bumerangue. Se você apertar A, ele pula. Se você apertar AA, ele plana. Se você segurar o B, ele não faz nada. E se você apertar o B, ele também não faz nada. Eu queria poder planar sim. Eu também. Vamos para o próximo? Vamos. Vamos. Agora o Batman traz o sensor. Uau, o que esse daí faz? Esse daqui, olha, tá vendo? O óculos. Ó, ele ataca assim. O óculos, ele deixa ele vir assim, ó. Aí fica o esqueleto. Legal. Ele pode também lançar o bumerangue. Ó, atacar, lançar o bumerangue. Planar também. E, deixa eu ver. E ele também pode ficar invisível. Ah, gostei. Invisível é muito bom contra os inimigos. É. Ah, isso é a visão de raio-x. Nas missões, o Basma pode descobrir alguns itens escondidos para poder passar de fase. Tem mais? Vamos para a próxima? Vamos. Esse é o Batman. Traze de energia. Parece bem moderno, né? É, parece do futuro. Ele atira esses mísseis. Se segurar o X, ele mira os mísseis. Ele não pode planar. Eu acho que é porque ele não tem a capa. Só que ele pode fazer assim, ó. Tá dando cabalhotas. Aí, aqui na Lua, não dá para botar. Mas ele bota uma bomba que aí ela explode. Ah, maneiro. Vamos para o próximo? Me mostra o próximo, por favor. Chega para lá, Robin. Agora o Batman. Traje sônico. Ele pode planar também. É, preferir esse? Se ele apertar B, ele faz assim. Se ele segurar o B, ele chama os morcegos, ó. Ih, legal. Se ele apertar o X, ele lança um tiro, ó. Olha o que acontece se eu apertar no Robin. Ele também pode ficar assim, ó. Também pode fazer isso no Robin, que dá a mesma coisa do que atirar. Fica meio tonto, né? E serve para quebrar os visos, ó. Ah, maneiro. Eu não vou poder mostrar porque aqui não tem vidro. Mas se tivesse, eu ia poder mostrar. É, agora é chamar morcego. Eu nunca ia querer chamar. É. Vamos para o próximo, então? Me mostra. O próximo é o Batman. Traje espacial. Ele atira. Ele atira. Ele atira. Ele soca. Ele lança um raio assim pela mão. Ele voa, ó. Ah, gostei desse, hein? Ó, vou mostrar ele voando aqui na lua. Ah, maneiríssimo esse. Se você apertar a A, ó, 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 tá vendo? Se você apertar a A, ó, vai mais rápido. Pô, adorei esse traje. Eu também. Eu não achei esse o mais bonito, mas eu gostei dessa história de voar. Eu também. Vamos para o próximo? Me mostra. O próximo é o Batman. Traje ártico. Se você segurar o B, ó, ele atira o gelo, ó. Se eu tacar no raio. Ai, que frio. Aí é só eu bater, ó. Ele volta. Posso atirar a bola de neve. E é maneiro que o cubo de gelo é formado de Lego, né? É, eu posso mirar, ó. Ele também pode planar. Ó. Aham. E acho que é só poder esse. Ele também, eu acho que... Ah, ele devia poder bater com a arma, né? Ó. Devia. Ah, acho que todos fazem isso, ó. Acho que todos fazem isso. Essa posiçãozinha de herói. Pulinho de herói. É. Vamos para a próxima, então? Me mostra outro. Outro é o Batman. Traje elétrico. Ah, irado esse. Ó, ele tem esse negócio aqui atrás, ó. Que deixa o raio. Aí, ó. Ele atira raio. Se segurar o B, ele lança, ó. Dá choque mortal no inimigo, ó. É. Aí, ó. Se ele lançar, dá para ver o esqueleto. Ele bate com a arma. Ele pode mirar com a arma. E esse, ele não pode planar. Esse daí, eu ia ter medo de ficar perto dele. Tomar choque. Esse traje serve para ativar alguns itens com eletricidade durante as missões. Então, vamos para a próxima? Vamos. A próxima é o Batman Traje de Mergulho. Olha, atira assim. Ele pode mirar. Ele... Pode pular. Eu não... Não vai dar para mostrar, mas ele pode nadar. É, imaginei, né? Ele pode mergulhar. Vamos para a próxima? Me mostra. O próximo é o Robin. Menino prodigio. O Robin, ele pode lançar esse bastão. Também pode bater assim. Ele dá umas piruetas bem legais, hein? Com B, ele não faz nada. Eu acho que é só para o Robin, ó. Ele também, ele pode dar um salto de costas, ó. Calma. Mortal? É, ó. Ele também pode dar assim. Eu acho que por esse Robin é só. Ele soca, mas não tem arma. Não, ele tem essa arma. Ah, não entendi esse bastão. É. Esse também é bom. É. Aqui, ó. O próximo, o Robin. Traje de proteção. Tá bem protegido mesmo. Aqui, tá vendo isso? Aqui atrás dele? Tô vendo. É. Que tá conectado aqui? Aham. Então, isso. Se eu segurar o X, tem pecinhas que ele pega assim, ó. E se eu soltar, ele também atira, ó. Ele também atira. Ele coleta as peças, é isso? Não as peças de dar dinheiro, mas tem umas pecinhas pra você completar a fase. Ele pode mirar, ó. Também, ó. Ele mira assim e depois atira. E com o B ele também suga. Vamos pra próxima? Ah, esqueci de uma coisa. O quê? Quando você mergulha numa coisa tóxica com ele, quando você vai numa coisa tóxica, ele não machuca, ele não se machuca. É, ele tá todo protegido, né? É. Vamos pra próxima? Vamos. Cada armadura ou traje, na verdade, tem seu momento certo de usar, né? É. Agora o Robin, traje tecnológico. Ou o óculos dele. É. Ó, ele faz assim. Ele pula assim. Eu acho que ele também pula de costas, ó. Ele mira com o bastão também. E eu acho que é a coisa mais legal que ele tem, olha. O quê? Ah, gostei. Aí, ó, ele faz uma manobra. Mas pra que que ele pode usar esse daí? É pra coletar coisa? Não, tipo... Tem uns negocinhos aqui, tem umas portinhas que só os pequenininhos podem passar. Aí o Robin usa ele e ele passa. Ah, gostei. É o Robin com o mini Robin. É. Ele pode fazer várias manobras, olha. Aham. Ui! Então vamos pro próximo? Bem maneiro. Vamos pro próximo? O próximo é o Robin, traje de iluminação. Ele pode atacar. Também joga o bastão. Só que essa de iluminação é só nos lugares escuros. Eu não vou poder mostrar hoje. Aqui não tem. Ele, tipo, se você estiver num lugar escuro e você botar ele, ele vai ficar iluminando o caminho. Ó, consegui, ó. Ah, gostei. Aí aperta B e sai. Muito legal. Aí ele pode ficar iluminando o caminho. Vamos pro próximo? Vamos. Robin lanterna. Robin, traje de mergulho. Esse traje de mergulho parece traje de mergulho dos anos 60. É. Ó, ele atira com a arma. Aham. Com B ele lança o laser. E ele também pode mirar com a arma. Laser destruidor. E ele também mergulha que nem o Batman. Legal. Vamos pra próxima? A próxima é o Robin, traje de capacete. Ele pode controlar mentes. Ele só... A única coisa que muda nele é que ele pode controlar mentes. Mas eu acho que controlar a mente é um super poder. É. Mas só dá pra controlar com certas pessoas. Vamos ver outra? Mostra. Outra é... Robin, traje magnético. Nossa, eles têm muitos trajes. Ele pula assim, ó. Aí ele faz um negócio de metal que machuca os inimigos. Ele pode bater assim. Nas fases, ele pode usar esses enzimas que têm nos pés. Pode escalar umas paredes de metal especiais que não tem aqui na lua. Vamos lá pra próxima? Vamos. A próxima é a Robin, traje de esfera. Vai virar uma bola? Essa que eu mais gosto, olha. Ela bate assim. Aham. Ó, ela não joga bastão. Só que, ó, se você apertar B... Ah, ele fica protegido ali. É. Ah, essa esfera serve para ativar alguns itens durante as fases. Eu acho que também protege ele. Hum, entendi. Parece que ele tá dentro de uma pokebola, né? Ah, legal. Robin, eu escolho você. Robin. Por quê? Robin. Vamos pro próximo? Me mostra o que mais tem aí nesse jogo. O próximo é o Ace, o Baticão. Ele pode atacar, ó. Ele pula. Mega salto, querida. Ele também pode ver... É... Que nem o Batman... Que nem aquele outro Batman. Ele também corre rápido, olha. É porque eu pulei e fiquei assim, ó. Ele também corre rápido, ó. Muito rápido. Gostei do Baticão. Vamos pro próximo? Me mostra. O que mais tem que mostrar aí? Aqui é esse. É o Batman de 1966, da série de TV. É o Batman vovô, porque isso daí nem eu tinha nascido. É. Ó, ele pode atirar com essa arma. Ele pode se cobrir, ó. Aí ninguém vê ele, ó. Ele pode chutar. Ele pode atirar. Isso daí são raios. Vamos ver outro personagem? Bora, me mostra. É o Batman Cavaleiro Escuro. Ele pode voar. Ele pode voar. Ele tem o anel da lanterna verde? Tem, ó. Ele pode fazer isso, ó. Quando ele pula e aperta X, ele faz isso. Se eu segurar o B, ele faz isso. Mas aquilo serve pra quê? Tipo um escudo? Aquela peça enorme que cresce? Não, pra bater, ó. Ah, entendi. Também, deixa eu ver. Ele atira. Ele pode mirar. E eu acho que é só por esse. E voa, né? É. Ó. Esse voa muito bem também. É, ó. Não dá pra ver direito. Pô, muito rápido. Não dá pra ver. Vamos mostrar outro? Esse é o Batman Zur-en-ar. Ó, ele faz as... Ele bate. Parece Batman Rave, todo coloridão. É, ele também pode planar. Ele joga um batirang roxo. É... Parece que ele tá pronto pra uma festa. É. E parece que é só por esse Batman. Nossa, tem muitos Batmans nesse jogo. É. Vamos pro próximo? Me mostra. O que mais você quer me mostrar aí? É esse aqui, ó. É o Batman Azrael. O que que é isso? Ele... Não sei, ó. Ele pode planar. Ó, ele pode... Essa asa de morcego desse é maneiro, hein? Jogar a bumeranga, ó. Assim, ó. Só pelo pulso, ó. Legal. Ele pode lançar a raia pelas duas mãos. Ele pode atacar os bumerangues. Ele pode atacar os bumerangues. Ele também pode mirar, ó. Deixa eu ir lá mais perto. Viu? Viu? Bem legal. Vamos lá? Agora... Agora o Batman Bravo e o Aldaz. Ele bate... Plana... Não, esse voa. Achei que ele planava. Não, ele voa. Ele voa e voa rápido. É. Ele ataca. Vamos ver se ele lança o bumerangue. Lança. E o Ben não faz nada. A capa dele se transforma nisso. Que estranho, né? É, parece até uma peça de Lego dura mesmo, né? Em vez de a capa... É. Esse de tecido vira como se fosse uma peça. É. Vamos mostrar outro? Esse é o Batman Cavaleiro das Trevas. Pô, tá mais pra Batman Hulk. Esse não plana, só que, ó. Quando ele dá dois saltos, ó. Ele também pode bater assim. Ó. Ele pode fazer isso. Ué, o que é isso? Acho que é defesa. Ele pode fazer assim. Ou assim, ó. Eu acho que... Esse não pode mais fazer nada. Olha os passos dele. Olha o tamanho. É, porque ele é tão grandão, tão pesado, que vai marcando o caminho todo. É. É. Você consegue, na hora do jogo, descobrir qual é o melhor Batman pra cada momento? Isso sim. Vamos? Vamos. Esse é o Batman Detetive Comics 27. Ele tem uma arma, olha a tira. Ele também tem visão de raio-x. Comics deve ser porque ele é parecido com algum de história em quadrinhos, né? É. Esse foi o primeiro Batman que apareceu na revista em quadrinhos. Hum, legal. Gostei. É, ele é bem legal. Tem outro Batman pra me mostrar? Tem. Me mostra aí. Esse é o Batman. Cotton by Gaslight. Ó. Ele pode jogar... Olha a roupa dele. É diferente. É diferente. Ó. Ele pode jogar o bumerangue. Com B ele também faz isso. Vários fazem isso. É, mas esse fica uma cor diferente. Ficou preto e branco. É. É, ele pode bater e o bumerangue também. Ó. Por esse é só esse Batman. Vamos lá? Esse é o Batman. Tropas do Sinestro. Ele é um lanterno amarelo. Ele pode lançar assim. Ele voa. Rapidão. Maneira essa combinação do preto com amarelo. É, ele pode atirar. É... Deixa eu ver mais. Ele pode fazer esse escudo. Ele pode fazer esse escudo, ó. Aí, ó. Quando alguém vai atacar, não dá dano. Bem legal. É. Então, vamos. Esse é o Batman. Vampiro. Ah, Batman Vampiro não quer perto de mim, não. Ó. Ele pode voar. A capa dele é rasgada, olha. Ele... Atira o bumerangue. Ele também pode se esconder. Só que, ó. Os furos ele dá pra ver no furo, ó. Aham. Então, vamos. Me mostre o próximo. O próximo é o Batman Zebra. Batman Fashion. Não ficou muito parecido com os outros de Batman, mas não. É, ficou bem diferente com essa estampa de zebra. Eu acho que ele foi fazer uma missão no zoológico. Pode ser, tá querendo se ficar camuflado. É. Ele pode planar. Ele... Eu acho que é a mesma coisa do que o Batman normal. Só que ele é um... Vantajado de zebra. É, é bom pra usar num cenário que é branco ou preto, assim. Pra ele poder se disfarçar. É. Ele... Também... O bumerangue dele é... O bumerangue dele é branco. E por último... Batman. Trilogia do Cavaleiro das Trevas. Ó, a roupa muda, olha. Ah, achei de detalhes diferentes. Parece que o Batman é normal, só que a roupa muda. Aham. Ele pode voar. Essa roupa é da última trilogia de filmes que teve no Batman. Ah, eu acho que eu vi alguns. Eu também, acho. Ele pode atirar o bumerangue. Eu acho que é o Batman normal, só que é da trilogia. Ih, não. Ele também tem visão de raio-x. Fica legal o cenário, assim. Ó, ele também pode chamar os morcegos. E eu acho que isso, ó. Essa parte de uma morcega eu nunca ia usar. É. Mas ia ser o Batman. Não, mesmo assim. Eu ia ter que ser Batman, sei lá, com passarinho. É. Então é isso, pessoal. Essas foram as armaduras e uniformes do Batman e do Robin do jogo Lego Batman 3. Se você quiser ver mais vídeos com gameplays de outros personagens, comente aí embaixo. E para ver outros gameplays que fizemos, clique aqui em cima. E não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão de gostei aí embaixo, e mostrar esse vídeo para seus amigos. Boa diversão e... Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto